Balanços da Alegria. Você vai conhecer a iniciativa de professores e alunos de um curso aqui da Unisc que está ajudando na inclusão de crianças portadoras de deficiência. Pesquisadores e seminaristas invadem a Unisc para mais um evento nacional. Na reportagem da Rede Prosa, vamos te mostrar uma das cidades com o maior número de ocorrências de violência contra a mulher. E vamos te mostrar também os futuros talentos do basquete santacruzense. É agora no Unisc Notícias. A falta de acessibilidade em espaços recreativos é um problema que atinge todo o país. Mas recentemente, uma iniciativa de professores e alunos do curso de fisioterapia da Unisc instalou balanços adaptados para cadeirantes em uma praça central aqui de Santa Cruz do Sul. E a novidade agradou muita gente. Receber um presente sempre é uma alegria. E foi esse o sentimento que dominou a Praça Getúlio Vargas no centro de Santa Cruz do Sul. Esse presente é para os cadeirantes da cidade, que agora podem se divertir no parquinho junto com as outras crianças. A ideia do projeto surgiu a partir de uma disciplina no curso de fisioterapia da Unisc, que se chama Fisioterapia Preventiva na Comunidade 1, onde numa temática discutida sobre acessibilidade, envolveu a questão de qualidade de vida de pessoas com deficiência e pensamos então em o que nós, alunos e professores do curso, poderíamos estar colaborando e fazendo de concreto para o município. Então, a partir de uma foto, de um slide, onde tinha um modelo de balanço acessível para cadeirante, a gente teve a ideia de, a partir dessa disciplina, dos alunos dessa disciplina e depois, mais tarde de outras, fazer esse grande projeto e uma doação solidária para o município então. A estrutura suporta qualquer tipo de cadeira de rodas ou existe alguma restrição? Não, a estrutura está composta para suportar até 150 quilos, podendo ser cadeira motorizada ou não, ou cadeiras não motorizadas. A ação serve de exemplo para que mais pessoas pensem no bem-estar e qualidade de vida dos cadeirantes. O que nós esperamos, enquanto profissionais da área da saúde e cidadãos, é que essa ideia plante várias sementinhas e que outras empresas, outras pessoas, outras instituições também abracem essa ideia e talvez tenham essa iniciativa para fazer o balanço então para outros bairros. O motivo de colocar na Praça Central, aqui em Santa Cruz de Túlio Vargas, é justamente poder beneficiar toda a comunidade. Para custear os balanços, os alunos desenvolveram diversas ações, inclusive uma rifa. Ao todo, foram arrecadados aproximadamente 3 mil reais. Outros serviços, como por exemplo o projeto e a montagem dos balanços, foram feitos por voluntários. O que representa para ti poder participar de um projeto que muda a qualidade de vida das pessoas? Então, eu como uma futura fisioterapeuta, eu fico muito feliz de participar de um projeto como esse, que envolveu alunos, professores, fisioterapeutas, e poder dar um benefício, uma opção de lazer para as crianças e adolescentes que usam a cadeira de roda. Porque a gente sabe que as opções de lazer que eles têm são bem poucas, são escassas na cidade, então poder estar participando disso me deixa bem feliz, bem contente. Como sou bolsista, convivo bastante com os cadeirantes, a gente tem mais convívio com eles no lado mais emocional deles, para eles terem essa infância que ainda não tiveram, e a gente também ter o orgulho de ter participado disso. Não se pode negar que os cadeirantes enfrentam diversas dificuldades durante a vida, e uma delas é o acesso ao lazer. Esse projeto dos balanços adaptados vem para suprir essa necessidade e trazer uma realidade social diferente e mais alegre para os cadeirantes. Como você se sentiu a primeira vez que está andando no balanço? Muito legal, mais ou menos, e muito massa. Como a senhora enxerga essa nova forma de recriação para o seu filho? Muito boa agora, porque antes não tinha como ele participar das brincadeiras, vir na praça, só olhava as crianças brincando, e ele queria ir no balanço, mas era difícil, então agora ficou bem melhor que tem um para ele, pode entrar com a cadeira, ficou bem mais fácil o acesso agora para brincar com ele. Como que eram as brincadeiras dele antes em casa, ou mesmo aqui na praça? Não tinha muita opção, porque é bem complicado, porque é grande, pesado, então não tinha em casa, mas é só videogame, olhar os colegas jogar futebol, coisinhas assim só. Agora dá para vir tomar um chimarrão, olhar ele brincando também aqui na praça, participando do balanço. O Núcleo de Apoio Acadêmico da Unis que está com vagas abertas para alunos de graduação e cursos técnicos do CEPRO, que queiram realizar orientação profissional. O processo serve para orientar e auxiliar o aluno na reavaliação da escolha profissional. São testes psicológicos e entrevistas que analisam o perfil e os interesses dos participantes. As inscrições podem ser feitas no próprio núcleo que fica na sala 401 do bloco 4 da Unisq. As orientações podem ser feitas até o dia 18 de setembro. Durante a semana, a Universidade de Santa Cruz do Sul realizou o sétimo Colóquio Nacional de Letras. Além de professores e alunos, pesquisadores e seminaristas de diversos lugares do mundo também participaram do evento. Muita informação e conhecimento. Foi o que alunos e professores da Unisq puderam desfrutar durante cinco dias no Colóquio Nacional de Letras. A instituição também recebeu o primeiro simpósio internacional de leitura, literatura e mídia, junto com a semana acadêmica do curso de letras. O evento contou com a presença de seminaristas brasileiros e também da Itália, Portugal, Colômbia e Argentina. São 12 conferencistas de diversos lugares do mundo. Os temas serão discutidos em minicursos, palestras e mesas redondas, como essa que ocorre agora mesmo aqui no Teatro do Bloco 18. Uma das mesas redondas teve a presença da poeta, pesquisadora e professora brasileira Vera Lúcia de Oliveira, que veio da Itália, e do também professor e pesquisador da USP, Benjamin Abdala Jr. Os temas abordados por eles foram sobre o impulso utópico e as travessias da vida e sobre narrativas brasileiras contemporâneas. O que agrega para você, que é conferencista, participar do colóquio? Bem, é um momento justamente de diálogo. Nós não podemos, nós professores, ficarmos escondidos dentro dos nossos textos, dos nossos livros. Então é um momento do diálogo, da troca de informação. Eu aprendo muito também com as perguntas, com as interlocuções todas que se estabelecem no evento. Isso me parece fundamental para a vida universitária. Nas discussões e nos diálogos promovidos, tanto os alunos quanto os pesquisadores interagiram nas discussões. Para o professor e organizador do evento, a participação de conferencistas estrangeiros coloca a Universidade de Santa Cruz do Sul em evidência. Como é receber os palestrantes estrangeiros para a Unisc para fazer a conferência? É uma experiência muito gratificante, é uma experiência trabalhosa, é uma experiência, sobretudo, que nos anima e incentiva muito. Por quê? Porque a internacionalização, em qualquer um dos níveis da universidade, é uma palavra de ordem muito importante nas nossas atividades, em particular, num evento dessa dimensão. Nós temos aqui no Coloque, no Simpósio Internacional, nós temos palestrantes de Portugal, nós temos palestrantes da Itália, nós temos palestrantes da Argentina, nós temos palestrantes da Colômbia, enfim. Nós temos uma representatividade internacional bastante interessante. E o mais interessante é que, além de eles agregarem valor aos trabalhos do Congresso, por meio da qualidade de suas palestras e suas falas, eles fatalmente nos permitem maiores e melhores diálogos com outras instituições que não as brasileiras. Então isso, sem dúvida alguma, qualifica o fazer acadêmico, qualifica a pesquisa e torna o evento ainda mais interessante. Na programação, houve minicursos sobre questões como a leitura, a escrita e análise de grandes autores e obras. E também apresentações de trabalhos acadêmicos de estudantes. O evento atingiu, inclusive, aos conferencistas, que junto a outros pesquisadores puderam enriquecer seus estudos. E como é palestrar e discutir com outros pesquisadores? Isso é uma escola, é uma grande escola. Fiquei muito feliz de estar ao lado do professor Benjamin Abdala, que é um estudioso cujos livros, inclusive, fazem parte da bibliografia dos nossos cursos. Amanhã vamos ter o fato. Todos esses dias tivemos estudiosos de valor. Então isso é um diálogo, é um enriquecimento para todos nós. É uma grande oportunidade que nós temos. A seguir tem mais uma reportagem da Rede Prosa sobre direitos humanos. Nós já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho